Vamos falar direto com o presidente do Detran, delegado Valdir Soares, conversa com a gente a partir de agora sobre as multas que foram aplicadas em Goiânia pela Guarda Civil Metropolitana. Presidente, como vai? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tiago Humberto, boa tarde a todos os ouvintes do programa Bandeirantes Acontece. Estamos à disposição, né? O Detran fez um convênio já alguns quatro meses atrás com a GCM. E são pessoas, os GCMs que estão fazendo essa parceria com o Detran, são todos eles treinados, preparados, estão nas ruas auxiliando o Detran nessa ação de educar e lutar se necessário. O presidente, o senhor está sendo muito, usando a expressão aqui meio que trivial, xerifão no combate às irregularidades dentro da pasta que o senhor está ocupando hoje como presidente. O senhor está averiguando também se essas multas há alguma irregularidade, está tudo certo como manda a lei, está tudo correto, a população pode ficar despreocupada, presidente? O cidadão pode ficar tranquilo. E aqui, se alguém tiver alguma dúvida, a multa é uma infração administrativa, que permite o contraditório e a ampla defesa. Então, todo cidadão pode recorrer. Mas nós, quando fomos desgnados para o Detran, há cinco meses atrás, havia, toda a imprensa fazia uma grande campanha dizendo do caos do trânsito em Goiás, em Goiânia principalmente. Em matérias de várias empresas jornalísticas, traziam o caos do trânsito. E aí a gente já chegou com esse desafio. E logo em seguida, a GCM veio trazer uma proposta de convênio, estava parada há mais de dois anos nas gavetas aqui do Detran. A gente desencavetou, viu que são agentes preparados, treinados, fizeram o curso e passamos gradativamente a implantar essa atividade de trânsito. Houve uma contestação inicial de uma associação dos agentes de trânsito e até uma suposta ação da UAB, mas isso foi superado por uma decisão do STF. E por plenário completo decidiu, através de um voto inicial do ministro Gilmar Mendes e depois de todos os demais ministros no mesmo sentido, que permitiu a GCM fazer essas autuações. E ela autua dentro daquelas atribuições que eu não vi ninguém contestar ainda, Tiago, as aplicações da Polícia Militar. E as atuações da GCM são as mesmas autuações que a Polícia Militar faz e que o Detran já fez convênio já há bastante tempo. Então são ações semelhantes, convênios semelhantes. Claro. Para a gente encerrar, presidente, já a GCM já entregou ao senhor a lista de quais as infrações que são mais cometidas dentro dessas quase 3 mil infrações autuadas até o momento? Tem, tem sim. Falta de cinto, 972 autuações. Uso de celular, dirigindo e com celular na mão, 969. Veículo não licenciado, 623. Dirigir com chinelo, 197. Dirigir veículo com uma das mãos só, 126. Então tem autuações de modalidade diferente e totalizar esse total de 3.803 autuações. Presidente, aquele pessoal que costuma dirigir com um braço só, acostumado a colocar o braço na porta lá, não pode, né? Isso é infração do trânsito. Também, também, também é infração também. Então, existem muitas condutas que a gente pratica no dia a dia, né? Mas que é proibido. Nesse tipo de autuação foram autuados 19 motoristas. Claro. A gente encerra agora, presidente. Sobre a GCM, eles têm autonomia? Os guardas têm autonomia para fazer uma blitz, por exemplo? Somente os GCMs ou as... Tem, tem, tem. Tem, tem com certeza. Eles já estão fazendo baladas responsáveis de forma independente, baladas educativas. E até recentemente, a semana retrasada, a GCM já foi levada ao Grupo Repórter. É um grande programa a nível nacional, onde foi destacado o trabalho educativo que eles fazem com os guardas-mirins, levando esses guardas-mirins para a educação do trânsito. Então, eles já têm um reconhecimento nacional. Essa atuação, com pouco mais de cinco meses atuando no trânsito, eles já tiveram uma repercussão nacional.